Música E aí pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Isaías, do canal Isaías Moto Escuteirista. Mas estou pensando seriamente em mudar o nome do nosso canal para Isaías Moto Surfista. Aproveite e comente aí o que você acha da minha ideia. Vamos fazer isso? Hoje eu vim aqui na praia de Cambuinhas, em Niterói, com a prancha que eu comprei para aprender a surfar. E como aqui é uma praia de ondas pequenas, ou quase nenhuma, é um local ideal para quem está aprendendo. Porque o meu treinamento inicial está sendo a ficar sentado em cima da prancha e deitado remando. Para quem vê o surfista, acha que é muito fácil, mas não é não. Necessita muito equilíbrio e muita força de vontade para aprender. Essa prancha que eu comprei, como vocês sabem, ela é uma 6.5, é uma prancha relativamente pequena. Não ideal para aprendizagem, mas eu optei por ela, porque aprendendo com ela, apesar do nível de dificuldade ser muito maior, eu vou também, com certeza, ser melhor no surf. Aqui está a praia de Cambuinhas, lá atrás, para quem não conhece, fica Itaipu. Naquelas pedras tem um canal que liga a lagoa e do outro lado fica Itaipu. Aqui fica a praia Cambuinhas. Cambuinhas é um bairro muito bonito aqui de Niterói, para você que não conhece. Meus queridos, aproveitando a oportunidade, eu coloquei um suporte de prancha. Ontem eu fiz com o serralheiro Alex, amigo meu. Um abraço, Alex. E nós fizemos um suporte para a minha Interceptor, minha moto 650 cilindradas. E eu trouxe a minha prancha hoje para a praia. Ela tem capa. Ficou muito bacana. Daqui a pouco eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês o suporte da moto. Aí pessoal, vou mostrar para vocês o suporte da prancha de surf que eu fiz aqui na moto. Com o amigo Alex, serralheiro. Ela é solta. Você pode soltar ali, fica só aquele pedacinho ali. Puxei daqueles dois parafusos que tem ali embaixo. Aí você pode tirar isso aqui fora depois, quando eu estou usando. E aqui na frente, nós puxamos o parafuso ali de cima do motor. Puxamos ali, aqui no protetor de motor. Nós usamos uma barra para dar apoio. Depois eu vou pintar isso aqui. E daí feito. Também, da mesma forma, ele sai com o parafuso. Fica só essa partezinha. E aliás, essa partezinha, depois eu vou botar aqui um punho. E vai ser o meu descanso de pé para viagens mais longas. Botei aqui do outro lado também. E ficou jóia. Aqui agora é desmontado o suporte. Vejam que é só dois parafusos aqui atrás, nessa barra aqui de trás. E lá na frente também, mais dois parafusos. E ali, como eu falei, eu vou botar uma borracha, tipo um punho, para servir de apoio para o meu pé para longas viagens. Bom, então já para encerrar o nosso vídeo, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal e pedir a você uma grande força. Estamos quase completando mil inscritos. Estamos com 960 aproximadamente. E eu conto com você, meu querido, a divulgar o nosso canal para que mais inscritos se inscrevam e nós possamos ultrapassar a barreira de mil inscritos. A partir daí nós poderemos fazer lives ao vivo. Tá bom? Eu conto com vocês. Compartilhe nossos vídeos, comente, dê aquele like. Aliás, nos comentários, diga aí o que você acha da minha ideia de nós mudarmos o nome do nosso canal para Isaías Motosurfista. Comente aí, queridos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.